Música Bom dia gente, vou mostrar aqui pra vocês hoje a Dodge Ram 2500, 2008-9 Esse modelo aqui nosso, já vem aqui nos pneus BF, também com snorkel, aqui em cima, facilitando a travessia de rios e lagos. Aqui o interior dela, ela é muito grande, muito espaçosa, olha aí. Aqui no meio dá pra fazer um lanche, jantar, tamanho disso. O câmbio dela é aqui. Tem aqui o piloto automático dela. Cruise Control. 4x4 né, obviamente. Aqui também tem esporta copo duplo, com ciseiro. Ajuda bastante. E aqui também ó, interessante. Aqui, abre a janelinha lá de trás. Aqui ó. Esse encosto aqui, ele também vira um sexto banco. Vocês podem ver, você pode andar com seis pessoas nesse carro. Ela também tem aqui o ajuste banco dela. Muito útil. Aqui ó, o espaço das minhas pernas. Eu tenho cerca de 1,79. E aqui, cabeça, fica muito longe. Vou começar a dirigir ela aqui, ligar o monstro. O monstro tá saindo na jaula. O barulho dela, que é o freio de mão dela. Aqui embaixo. Demora que você acostumava com o câmbio aqui na... Aqui em cima, na coluna de direção. Cara, isso aqui é muito alto. Parece que você tá no segundo andar, cara. Essa caminhonete, ó. Tem um motor, seis cilindros em linha. Turbo diesel. Da Cummins. Cerca de... 330 cavalos. É muito cavalo. O tanque dela tem capacidade pra 128 litros. Consumo médio dela na cidade é em torno de 7.1. E na rodovia 8.6. Ou seja, ela bebe bastante, né? Mas o porte desse carro... É normal o porte desse carro, né? Porque ela tem cerca de três toneladas. Uma Hilux tá em torno de duas. Isso aqui... Tem cinquenta por cento a mais. Mas... O barulho dela é... O barulho dela. Então Se você só tem a B E for parado numa Blitz Eles podem Prender o seu veículo Ela é a única caminhonete De porte grande no Brasil Vendida oficialmente Claro que existem F250 Que vieram De forma Não oficial, né, importada Agora nós vamos testar um pouco Esses cavalinhos dela aqui Vamos ver Se são pangarés ou cavalos mesmo 60 80 100 É cavalo mesmo Dos bons Ela cantou pneu Mas não saiu de traseira Ela tem controle de estabilidade Tá vendo, Hilux? Parece que serve o controle de estabilidade E de tração É, galera Como eu disse anteriormente Vem em mim Dodge Ram Não, não disse isso Aí mesmo É porque ela tem os pneus Pneus BF Goodrich Tem um snorkel Então, tipo assim Se você for Fazer Trilha, cara Esse é o carro Esse é um dos carros Pra usar Pra usar no barro mesmo Pra atravessar a transamazônica Pra Cruzar o Brasil, cara Porque esse aqui foi feito Pro apocalipse Sinceramente Eu vou terminando o vídeo aqui Se a caminhonete Tá no nosso site É só ver as fotos dela A gente pega Tom Bilux Na troca Pega Todos os carros É isso aí, galera Manda um Manda comentário Crítica Sugestão Se inscreve no nosso canal E vem em mim Dodge Ram